Existem pessoas que não gostam de receber carícias? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tanto relacionamento e sexualidade. E receber carinho é uma coisa tão boa, né? Porém, existem sim pessoas que não gostam de receber carinho e que precisam ser respeitadas nesse seu limite. É importante que a gente não coloque pessoas que não gostam de receber carinho, carícias, como algo ruim, como algo errado. A gente tem essa mania de rotular. Então, vou dar um exemplo meu. Eu não gostava de pessoas. Não gostava de pessoas. Não gostava de me relacionar com as pessoas. Não gostava de conversar. Eu só conversava se fosse sobre filosofia, artes, psicologia, história. Se não fosse sobre algum estudo, sobre algo, sobre vida, sobre bate-papo, ou contasse sobre a minha vida, me contar sobre a vida dela, eu não queria saber. E daí eu pareço ser uma pessoa muito ruim, muito antipática. Porém, existe uma história por trás. Por que eu me tornei essa pessoa que não gosta de pessoas, que não gosta de conversar? Hoje eu não sou mais assim. Mas durante muitos anos da minha vida eu fui. Havia uma história por trás de dor, de mágoas, de bullying, de várias questões que aconteceram comigo que me levaram a me afastar das pessoas. Então, quando você vê uma pessoa que tem alguma questão em receber carinho, carícias, qualquer tipo de toque, existe um lugar de muito respeito por essa pessoa, porque ela tem uma limitação e a gente não sabe falar por que existe essa limitação. Essa limitação, ela pode ser sim por alguma questão emocional que aconteceu ao longo da vida dela, como foi no meu caso. Porém, às vezes no processo de gestação dela, enfim, também pode ter acontecido algumas questões. Às vezes a pessoa já nasce com essa forma de não aceitar muito o toque. O toque não ser algo confortável e ser algo muito mais no inconsciente. Muitas vezes está no DNA, a gente carrega a nossa ancestralidade. Não sei se você acredita nisso, mas a gente carrega as memórias ancestrais no nosso corpo. E às vezes vem alguma questão que a pessoa está carregando alguma memória familiar no corpo. Então, podem ter diversas questões que podem fazer sim com que essa pessoa tenha uma dificuldade em receber essa carícia, em receber esse toque. Eu já fiz uma massagem sensitiva, que é a massagem sensorial em uma pessoa, que ela achou que era a coisa mais horrível do mundo. E a massagem sensitiva é um carinho no corpo todo e foi horrível para ela ser tocada durante toda a experiência. Então, a gente precisa respeitar que existem pessoas que não gostam de receber carícias. O Tantra é uma técnica que ajuda a gente a se liberar, a liberar o corpo dessas memórias traumáticas que ficam. Mesmo que sejam ancestrais, essas memórias são liberadas através das práticas de Tantra. Porém, a gente sempre precisa ir no limite da pessoa. Se a pessoa tem alguma questão com toque, com carícia, carinho e ela quer olhar para essa questão e ela quer receber, ela quer passar por essa experiência, é muito legal. O que a gente não pode é querer forçar uma pessoa a passar por uma experiência pela qual ela não se sente preparada ou ela não quer passar, ela quer ficar daquele jeito. Então, a gente precisa sempre respeitar o limite. Uma coisa que é muito legal para as pessoas que têm essa dificuldade com toque são as práticas de meditações tântricas, que não vai haver toque e que também acontece esse processo de liberação dos bloqueios e traumas, ativação energética e até mesmo o desenvolvimento da capacidade orgástica. É possível a gente alcançar orgasmos através da prática de meditação, sem nenhum toque, sem nenhum pensamento erótico. Então, tudo isso vai ali melhorando essas questões e daí a pessoa, de repente, pode se abrir para receber o toque, assim como eu me abri a gostar de pessoas, a amar as pessoas. Tanto que hoje eu tenho até um projeto paralelo, que é o Conviver Autêntico. Inclusive, é uma página nova minha do Instagram, se você quiser seguir. Essa página é o ICA.Conviver, que é o Instituto Conviver Autêntico, que é um projeto novo que nasceu esse ano. Por mais que eu já tinha me transformado em relação ao convívio com pessoas, eu ainda tinha uma certa dificuldade de quebrar vínculos e, de repente, eu consegui ressignificar e conseguir gostar, amar do conviver, que era algo que eu tinha totalmente pânico. Então, hoje faz muito sentido isso para mim e eu iniciei um projeto de convivência. Se você tiver interesse sobre isso, entra lá na minha página do Instagram. A gente tem também um canal do YouTube. Entra lá, que daí você vai receber todas as informações. E é isso. Então, assim como eu tinha aquele bloqueio e eu consegui superar, uma pessoa que tem um bloqueio de receber carícia, carinho, ela pode também se liberar através de práticas, de técnicas corporais que possam liberar esse corpo dessas memórias. Então, eu acredito que faz muito sentido. Se você quiser aprender mais sobre Tantra, tem o meu curso online, onde eu ensino tudo. Meditação Tântrica, Massagem Tântrica, Sexo Tântrico, Alto Toque Tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!